Música Hello guys, tudo bem com vocês? Na aula anterior, nós relembramos os numbers com a teacher Cynthia e depois ela nos explicou a atividade de colocar as velas nos cakes conforme os numbers pedidos. Foi uma atividade bem legal. Agora vamos para a nova atividade, Revenais Class. Hello everybody, my name is teacher Juliana. Eu sou a Juliana e nós estamos aqui hoje para trabalhar a atividade 5 da apostila de vocês, ok? E nessa folha de atividade tem um vídeo, um vídeo que vai aparecer aqui o link. E nessa folha vai aparecer o link de um vídeo, é esse link aqui. Para a gente treinar as colors of the rainbow, as cores do arco-íris. E depois a gente vai fazer uma atividade bem legal. Depois que você ouvir essa música, você tem que cantar qual é a sua favorite color, ok? Eu vou cantar um pedacinho que é a minha favorite color, que é blue, ok? E para isso eu vou contar com a ajuda do meu brother. Ele vai tocar para eu cantar. Vamos lá? Aí você tem que cantar essa música com a sua color favorita. Se a sua color favorita for red, você tem que cantar. My favorite color is red, I like red, I like red, ok? Agora nós vamos para uma atividade bem legal. Essa atividade nos pede para que a gente encontre objetos na nossa casa com as colors que a gente viu no vídeo. As colors são... Repete com a teacher. Blue. Isso. Também tem a cor red. Repete com a teacher. Red. Agora é a cor green. Repitam com a teacher. Green. Agora é a cor yellow. Repete com a teacher. Yellow. Muito bem. Agora, lembram que color que vem agora? Orange. Repitam com a teacher. Orange. E por fim, a color purple. Você pode dizer purple? Ok. O que? Na minha casa, eu encontrei os lápis de cor. Na sua casa pode ser papel, pode ser alguns brinquedos, blocos. O que você conseguir encontrar para formar um rainbow? Esse daqui é o meu rainbow. E o de vocês? Como ficou? Ok. Vocês fizeram a atividade do rainbow? Com quem você fez o rainbow? Vocês gostaram do rainbow que a teacher fez aqui? Então, é só tirar uma fotinha do seu rainbow e mandar para a sua teacher para ela ver com que colors você fez o seu rainbow. Ok? See you next class. Bye, bye. Very good, guys. Muito bem. Nos vemos na próxima aula. Bye, bye.